Fala turminha, Diego aqui, trago pra vocês hoje Time Loader, este jogo aí de um robozinho autônomo, construído por um humano, na parte de automação, então esse robozinho tem a função de que? De voltar no tempo e desfazer algumas coisas que aconteceram com esse ser humano, então vamos acompanhar aqui a breve história e eu vou falando mais no decorrer do jogo, então vamos lá, jogar o prólogo Então vou começar aqui um new game, né, eu tinha testado isso tudo certinho, lembrando que essa aqui é uma demo do game, né, que ainda não lançou e o jogo final em breve sairá Então ele explica aí, né, quando ele tinha 10 anos, em 95 ele sofreu um acidente Aí meio que coisas aconteceram, né, me dividiu a vida dele entre antes e depois Ele sentiu alguns sons, né E nisso, ó, ele meio que volta ali, algum tempo depois Mas Teve consequências, né, ele ficou ali paraplégico E ele agora tem o objetivo de voltar no dia do acidente e resolver algumas questões para que ele evite aí o acidente Então, em mecânica, robótica, ele vai construir aí o seu projeto para tentar ir lá atrás e consertar o que aconteceu com ele Vamos ver, né, então temos aqui, né, a versão de demo do game E controlamos basicamente, ó, esse tratorzinho, ó, então a gente tem aqui os comandos, né Interessante, né, ó Agarramos aqui, ó E jogamos, ó Então o objetivo aqui basicamente é a gente seguir, ó Aqui, eu não consigo vir, né, tem que vir para cá A gente seguir o caminho, encontrar algumas peças-chave Para cumprirmos aí o nosso objetivo Então foi lá Aqui ele pula também, só que eu dei mole Ó A gente agarra, pula E basicamente esse aí é o objetivo, né A gente concluir algumas tarefas E aqui é uma máquina que ele vai fazer de viagem no tempo, ó Ele vai programar ela aqui para o ano de 1995 Onde foi o ano aí que ele sofreu o acidente Então ele começa a transferência Então é um jogo, assim, bem interessante, né Que trata de muitos temas curiosos também, ó Deu certo, né Aparentemente Vamos ver se deu mesmo Ó, voltou, hein Coisas aqui mais antigas, né Reparamos ali Placas de circuito eletrônico Alguns componentes curiosos, ó Estou sem as rodinhas Vamos achar as nossas rodinhas primeiro Opa, estão aqui E aí tem uma animação, ó Dele colocando aí as rodinhas E agora estamos prontos para ir Para cá não tem caminho Então eu vou voltar aqui agora Eu consigo, consigo Só que aqui não dá Eu tenho que ir para lá mesmo Então eu vou vir para cá primeiro Eu achei bem divertido Eu joguei um pouquinho só Não vi o resto, né Mas o que eu vi aqui foi bem interessante E que percebemos, né Percebemos, né Computador antigo Monitor de tubo Olha só que interessante Bem legal, né Ó Então pode... Opa Que isso Tratorzinho é brabo, hein Opa Aqui a gente acende a luz E apaga a luz Tá, beleza Ó Gameboy Quem conhece Gameboy aí Da hora Muitas referências aqui, hein Nossa, eu tenho que cair aqui, né Ó o computador antigo Que legal, ó Esse aqui era os PCs Do ano de 95, né 94, 95 Que eu não consigo ver Vem para cá então, né Para cá tem alguma coisa? Não Basicamente a gente tem que puxar aqui O carrinho de bombeiro Eu consigo até subir aqui agora, né Só que ali a gente não tem passagem Talvez seja mais para mim Liberar o caminho aqui, ó Vamos ver se é isso mesmo Será que eu posso vir para cá? Aparentemente sim, né Aqui eu já não sei mais nada Eu joguei até mais ou menos aqui Para testar Então daqui é tudo em novidade Vamos lá então, ó Opa Aí, deu bom Tá Então tem que subir aqui agora Boa E vamos na porta aqui Joginho bem interessante Eu vi curiosamente uma propaganda Né Num anúncio do YouTube Aí eu Vasculhei Tentando achar o nome E agora sim Eu descobri, ó Time loader Não tem caminho para cá Ainda não consigo vir Então temos que descer As escadas Vamos lá Hum, tá Eu estou aqui embaixo O que temos que fazer aqui então? É o carrinho vermelho Tá Como que eu vou lá, hein Aqui Meu objetivo fica marcado, né Ah, eu consigo arredar isso Interessante Deixa eu arredar ele para cá O que que acontece Não, a musiquinha é bem relaxante Muito bom Ó, eu tenho que pegar o carro vermelho Opa, já consigo vir aqui Hum Ó, deixa eu ver Ah, boa Tá Desci aqui Agora tem que dar a volta de novo Ah, não, tá aqui, ó Peguei Temos que destruí-lo agora Olha só Na cozinha Vamos lá Tá, mas e agora? Ah, tá Vou arremessar ele Bom Só que para mim subir aqui Tem que dar a volta, né Muito bem Boa Aê Chegamos na cozinha? Acho que sim, hein Vamos ver aqui Tá Aparentemente sim, né Tem que jogar ele lá Sobe Ai, sobe Ai, sobe E rapaz Será que ele sobe? Sobe Sobe aqui também Sobe Robozinha Violenta Bom Onde que é esse depósito? Deu bom Lembrando, pessoal Que isso aqui é uma demo, né Então, assim Muita coisa Opa, é aqui, hein É uma demo, né Como eu estava falando Muita coisa Claro que vai mudar Na versão final Uma aprimoração aí Nos gráficos Os diálogos Devem estar em português Então agora tem que ligar A máquina lá, né Deixa eu ter que atravessar Agora pro outro lado Então, assim Jogo interessante Pra passar o tempo, viu Confesso aí que Estou esperando Muitas coisas dele Vamos ver Será que eu uso Isso aqui pra passar? Aparentemente sim, né Aê Então, ó É meio que um jogo De desafios, né Você tem que solucionar Alguns mistérios Igual aqui, ó A gente tem que usar Aquela A louça ali Opa, o botão tá aqui E pinturou o carrinho Pronto Conseguimos Ah, o carrinho Vocês lembram Foi que ele escorregou, né Lá atrás no passado Olha lá Vai mostrar, ó Então vem que a gente Corrigiu essa parte Não tem o carrinho mais, né Ah, isso mesmo Então a gente tem que Corrigir alguns fatores Mas tem um gato agora, ó Ixi Ah, ele foi tentar Então vai ser Vai ser vários eventos, né Serão vários eventos Que vão culminar No final ali Ele caindo Então Vamos ver aí O que mais teremos que fazer Vamos nesse gato agora As circunstâncias mudaram, né Mas o ponto é o mesmo É o mesmo dia Digamos, o mesmo ano, né Digamos assim Agora temos que ir pro porão Desligar a eletricidade Tá Vamos procurar a garagem A setinha ali indica, né Nosso objetivo Eu tô curioso agora, hein Será que vai ter salvação? Acredito que aqui A gente não vai ver Praticamente É, como é a demo, né Deve ser só uma parte da história Mas Me deixou curioso isso aqui Confesso, hein Pra saber o que vai acontecer Então vamos cair aqui Tô tendo que voltar Opa E vamos sair Agora rumo a garagem Acho que agora é pro outro lado A gente veio pra direita Agora vamos full esquerda Se eu não me engano Olha o gato aqui Ai, tá dormindo Temos que acordar ele Tá E como acordamos ele, hein Vamos lá pra garagem A garagem A garagem, se eu não me engano É lá à frente mesmo Ah, não tem como passar aqui não, né Hum, rapaz Eu vou ter que subir aqui Tá Não há problema Subimos lá Tem um ratinho aqui também Quem sabe, né Com esse ratinho Não podemos Passar Ai, não Nossa O que é isso Beleza Vamos lá É capaz que Vai ter melhorias, né No tratorzinho aqui No robozinho Ele deve pegar algumas coisas Pelo que eu vi no trailer, né Ele pega algumas ferramentas Que ajudam ele aí A desenvolver algumas habilidades Tem uma chave de fenda Eu não sei o que ela vai fazer Mas eu vi no trailer Vamos ver se vai ter aqui, né Ou sei lá Eles mostraram Algumas partes do jogo Que não estão na demo Vamos ver Opa Tem uma coisa pra interagir ali Vamos lá Aqui, ó O que é isso vai fazer Ah, eu vou descer Não Eu não quero descer Não Mas eu tenho que descer? Ah, tá Eu tenho que descer Senão eu não passo aqui Tá Beleza Sem problemas, então Então agora tem que subir de novo Os cenários então Têm interessantes, né Um 3Dzinho assim Bonito, né Gráfico legal Bem simples Mas legal Lembrando que isso aqui é feito Na Unity, tá, galera O jogo é na mesma Engine aí Do Hollow Knight E de vários jogos Indie Opa O Donut Ah, o Super Nintendo Que legal A manete Muito da hora Nossa Videocassete, cara Que isso Olha o Super Nintendo Que louco Olha, isso aqui é muita nostalgia Muito massa, hein Gostei Vamos ver o que mais temos Tá Seguindo aí Rumo ao porão, né Isso aqui é pra quê, hein Pra gente subir Não vai passar aqui, né Então eu tenho que empurrar pra lá Para o contrário Procuro Ah, é aqui mesmo Ó, tem alguma coisa na caixa de ferramentas Opa, passando Será que eu subo aqui? Pera aí Ah, subo Tá, eu tenho caminho pra cá Deixa eu ver o que tem pra cá primeiro Ah, eu não consigo passar aqui Que coisa, não? Tá, então aqui, ó Eu acho que eu vou ter que vir pra cá Ah, não dá Não dá sim Bom Eu acho que eu já pego Ah, ferramenta, ó Será que é o que eu tô pensando? Uma chave de fenda, parece, hein É, olha lá Chave de fenda Isso aqui eu vi no trailer Ele tem uma chave de fenda O que é que ele faz com isso? Não mostra o que é que ele faz? O que é isso aqui? Ah, já sei Aqui, ó Hum, ele dispara Fusa as coisas Interessante isso, hein Deixa eu ver se aqui vai dar Ah, é muito rápido Corre Ah, agora eu posso subir Eu tenho caminho pra onde aqui? Pra direita e pra esquerda Direita e esquerda Direita e esquerda Vamos pra cá Ah, não tem nada Que coisa Boa, hein Ah, não Tem Opa Tá tudo escuro Ai Não tem nada aqui, não Pô, tem Não tem, não Vambora, então Tá sem energia aqui Boa Aqui um caiaque Esse aqui cai, cai Bacana Opa Empurro Vou empuxar Então perceba que o jogo assim É cheio de desafiozinhos, né Interessante esse detalhe aqui Eu quero ver mais pra frente O que vai ter, né Se vai ter coisas mais complexas Agora tá bem fácil, assim Tem essa setinha indicando Aonde a gente tem que ir Ai Ah, tá Passo por baixo Beleza Muito bem Agora tô preso aqui também Não posso voltar mais Ó, lata de óleo Eu achei muito interessante Essa pegada assim Mais de automação, né Robótica Interessantíssimo isso aqui Uma oficina que o cara tem Uma fita Ah, cara Uma fita Ah, uma lembrança, né Ela espera que tenha ajudado o Adam Adam é o nome do personagem, né Olha só, gente Que legal Então tem mais interações também Além Aqui não passa não, né Passa não Então é lá mesmo É meio que o cenário Assim, eu não sei se é só na demo Mas aparentemente ele tá só É retilíneo É retilíneo assim, digamos, né Ele é Um caminho apenas Tá, aqui eu passo Opa Opa Aqui eu não passo Ou a bike Aí sim, hein Tá Tem um rolo de papel ali E o que que eu faço aqui Tem mais caminhão Agora aqui já tá Mudando um pouquinho Ó, tem passagem pra cá E aqui que eu caminho Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui então Vamos lá Ah, agora é pra lavanderia Beleza Agora chamou porão, né Aqui também não deve ter nada Ou tem Opa, tem Apertamos Corrigimos Legal, ó Corrigimos o vazamento Aqui a gente volta Eu não quero voltar Eu quero seguir Pra cá E não vai não Até por baixo, né Não Ué É aqui mesmo, né Ah, ele sobe Fique bem com cuidado Mas dá Opa, mais coisas aqui Pra usar a chave, né Ah, aí meio que pegamos um Um pin Jogar aqui Ah, achar outro Tá Deve ter mais um Pra cá, né Opa, tem coisa aqui Vamos ver pra cá O que tem Aqui eu consigo voltar Tá Ué O que a gente achou aqui É um imã? Ah Aparentemente sim, né Será que é isso? Pra jogar lá no painel E pesar mais Que aparentemente Não tem que fazer uma ponte Né Aqui, ó Pela minha visão É isso Vamos ver se eu tô certo Aham É isso mesmo Boa Pra mim subir aqui Opa Aí É lá em cima Eu não consigo ir Tá Aqui mesmo o caminho Ué Não dá Ih Ah, tá Tem caminho pra cá É o cenário Às vezes engana também, né Achando que não tem passagem Mas tem Vamos lá O que teremos por aqui Ó, salvou Ó Ih, tem que cair É Aparentemente sim Nossa Tá, o que eu tenho que fazer? Agora que eu não consigo subir, né Eu passo aqui? Não Então é pra cá O carro azul tem molas poderosas Opa Será que é habilidade? Vamos ver se é Vamos ver aqui O que que tem Ah, desparafusamos Provavelmente as duas, né Aí, ó Ih, deve cair Cai Ai, não segurei Nossa Aqui não tem caminho também Tá aí agora O que que eu faço? Ah, tem um botão aqui, ó Ah, desceu a ponte Como que eu volto pra lá agora? Ó, lascou, hein Ah, tá Tem uma Ui, não Uma plataforma aqui, ó Tem mais um botão O que que isso vai fazer? Ah, o trenzinho vai andar E vai empurrar o carrinho Boa Ele quebrou Vamos pegar as peças dele agora Muito provável que seja isso, né As molas Muito bom Será que é um salto duplo? Big jump Ah, tá Um pulo maior Esse é o pulo normal Ó E damos agora um Nossa Que isso Um big jump Boa Então tem que ir lá atrás, na verdade, né Ó, aí sim Ó Rapaz Tá, mas eu não consigo vir pra cá, né Ah, não posso ir Eu souba a ponte Aí Ah, mas eu não Será que eu consigo ir ali? Nossa Não dá Tá, eu tenho que vir pra cá mesmo Pra cá que é o caminho Nossa Nossa, velho Aí, agora deu Hum Tem caminho pra voltar Ó, isso aqui é bom, hein No avai alto demais Ah, não, velho Nossa, era se eu vim pra cá Aí eu vacilei, hein Dá pra facinho ali, ó Tá, passo aqui, passo Opa Aí sim, cara Opa, tem um carrinho aqui Ih, será que eu pulo ali? Não Ué Ah tá Por baixo, né Provavelmente É isso mesmo Tem coisa pra cá também, ó Coisas boas Ou nada Aparentemente nada, né Ah, tem uma rodinha aqui O que eu faço com isso? A gente leva isso aqui pra lá Não dá nem pra segurar ela Será que é importante isso? Vamos levar pra ver, né Ah Ah, rapaz Era pra levar mesmo Prendeu ela E aí Ah, será que é só uma peça Que às vezes evitava Um acontecimento? Provável, hein Provável Oh Tá Beleza Chegamos onde agora? Vá até o painel elétrico Tá, ok Então vamos pro painel elétrico Ai, fiquei preso Sabão Hades Que legal Hum Tem dois caminhos Aparentemente é pra cá, né Ah, tá Ele é prova d'água Ah, mas eu não consigo pular na água Nem o pulo maior Então tem algo pra cá antes Não Não Ah, não Aí, deu Tá, então o que a gente tem que fazer aqui Primeiramente Tá Opa Tem coisa pra cá Não, é que eu saio do lugar, né Ué Ih E agora Tem algo que eu não estou vendo Onde é Ah, tá Já sei Não, não, não Não Aqui, ó Aê Muito bom Agora vem pra cá Dá, dá O que é isso Mix a água Não vi Foi rápido O que é isso Como é que eu faço Aqui Ah, tá Ah, meio que um sabão, né Sei lá, alguma coisa pra Dar mais Solidez na água Eu acho Então vamos pra lá Agora Legal que o carrinho Ele muda, né A gente vê as molas Ah Ele criou uma camada Aqui, ó Tá, mas como que Ai Fiquei preso Ficou um cimento Tem que ser rápido, né Tá Ah Muito bom Ah, o painel elétrico Tá ali Não, mas não consigo Chegar lá E agora Hum Tá Aqui eu subo Eu posso ir pra baixo Não, não, não Ou não 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 posso vir pra cá também, ó Ah Não tem nada Deixa eu vir pra cá Aqui eu vou cair Eu vou voltar Então não vale a pena Aqui tem passagem Opa Aqui tem passagem Oh Isso que eu queria Ah, não era isso que eu queria, não Então eu tenho que vir pra cá, né Aparentemente Só que O contrário Ah Tem um desafio aqui, hein Aí, rapaz Eu posso pregar aqui Só que eu não consigo subir Tá Ah, tá Já sei, eu acho Deixa eu pregar aqui E Agora eu consigo subir aqui, ó Aí, muito bom Será que eu pulo ali? Não, não dá Ah, dá sim Nossa, quase que deu ruim Vamos ver Parafusos Opa Balança e vai Aqui pra soltar isso Eu vou cair, eu vou cair Ai Não Ai, eu queria ficar ali Ué Ah, tá Tá Agora eu solto aqui, ó Deixa eu ver se é isso Ah É isso mesmo Boa Agora sim Mas eu vou sair da sala? Não Não posso sair, não Ué Ué Peraí Peraí Tá Eu vim pra cá Ah, tá Agora eu consegui ali Entendi Entendi Não, pera Consigo não Ué Consigo ou não Não consigo não, hein Rapaz, eu não consigo Peraí Eu tenho que voltar É, algo deu muito ruim aqui Não, eu não Não consigo sim Se eu vier pra cá Será que tem mais alguma coisa Que eu posso usar aqui Não, não tem nada Ué Tá, vou ter que voltar então Ah, tem uma coisa aqui, ó Que eu não tinha visto Ah, cheguei no painel Era bem fácil, hein Nossa, dei a volta toda à toa Pronto Conseguimos Ah, tá selado Temos que desconectar o cabo diretamente Então Agora é pra lá Ah, tá Agora que eu tinha que fazer o puzzlezinho Que eu fiz Que eu já terminei ele, né Ah Então era isso Agora deve liberar aquela passagem Lá de trás Vamos ver se é isso mesmo Ou se estou enganado Ah, aparentemente é isso Exatamente Então agora o objetivo é desconectar o cabo, né Vinte e cinco anos depois Vinte e cinco anos depois Ué Ó Foi pro futuro Que loucura Ué Não, destruiu a casa toda Acabei abandonada a casa, né Junho de 97 Ah tá, o calendário é antigo O carrinho que a gente mexeu cada vez Que loucura Nossa Ó Gente Eu vou sair agora Isso Ah não, tá Não posso Tá escuro Mas como que eu passo aqui então Ué Hã Olha como que eu subo aqui Aqui, né Parece que é tão alto A gente nem acredita que o carrinho passa Mas ele passa Aqui ali eu já fui Então tem que vir pra cá Ó o caiaque Tá tudo aqui Só que Destruído, né Muito bom Aqui será que tem alguma coisa Não vou arriscar agora não Vai Volta, 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 volta Carrinho Ah, vamos ver aqui Que eu tô curioso Vamos ver Ai Que isso Ah, eu consigo subir ali, hein Consigo subir aqui, ó Será que é uma boa ideia Ou uma má ideia Porque se bem que tem coisa pra trás também, né Vamos ver o que tem aqui primeiro Ah não, carrinho Ah, não tem nada aqui? Sério? Ah, aqui tem aquela parte que tava escura Que a gente passou Lembra dessa parte, ó Tava um breu total Olha, não tem nada Nossa Fui feito de bobo Tá, vamos lá Vamos Tá, agora então é o esquema que eu tenho que fazer, né Ué Agora eu tenho que empurrar você E eu tenho que subir Ah, não Ai, deu Deu bom Não Não Ai, não consegue Tem que cair Não, 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 não Ó, cai tudo Ah, não Ah, mas eu passei Então tá bom Ah, que bom que eu consigo passar, né Estava preocupado aqui já Tá, aqui é o carro Lembro disso Não Não suba aqui Ah, tá Hum Lembrei Em que parte a parte, então Muito bom Tá, aqui é onde a gente veio, né A gente caiu ali Ó, é que eu não consigo vir Pra cá na lâmpada Lâmpada quebrada A casa toda destruída Olha só Que isso, gente Opa Ah Bola de boliche Opa Pra quebrar o vidro do carro Provavelmente, né É isso mesmo Ó, quebrou o vidro do carro Espero que o pai dele não veja Ah, tá Agora tem que sair do carro O carro também tá todo destruído Que coisa, hein Ah Aqui, o que mais que a gente tem Opa, peça nova, hein Transmitor Transmissor elétrico Ah O que que eu faço com isso? Eu tenho que voltar? Ó, o carrinho tá ficando Opa, aqui ó O compressor Ah, a gente só chega perto E ele aciona as coisas Que legal Hum Muito interessante Isso aqui, hein Uma habilidade legal Essa Então agora eu posso acender a luz Naquele quarto Tava escuro, né Ó, tô gostando Bastante, hein, galera Até agora Impressionante Não sei se tá perto do fim Ou se tá Falta mais alguma coisa ainda Mas sim Jogo promissor, hein Quando lançar Eu vou querer ver Com mais detalhes Com certeza Ah, tá Eu tenho essa por baixo Tenho que ir por baixo Com certeza Trarei detalhes aí Desse jogo Não sei ainda Não tem data final De lançamento Mas eu acho que Não deve tá tão longe Assim, né Até porque já tem a demo E tal Ai, não consigo passar aqui não Nossa É lá em cima Meu Deus Achei que tinha uma passagem Aqui, mas não tem Não, vou ter que subir tudo Que coisa, não? Tá Agora sim Não é aqui, ó A gente não podia entrar aqui Aqui Ah, vamos lá Ah Nossa Que bacana Que bacana, gente Então é o fim da demo, né Então aqui você pode colocar na lista de desejos da Steam Seguir lá a comunidade E é isso aí Eu já segui Já coloquei na minha lista de desejos Então vamos esperar agora o lançamento final do game, né Esse aqui foi o prólogo Então vai ser aqui o início da jornada Vamos ver aí depois, né Como vai ser o game final Pessoal, então basicamente é isso aí Eu espero muito Tenham gostado É um jogo promissor, né Promete muito Muito interessante até Gostei bastante das mecânicas Do estilo de game A evolução, né Que o nosso carrinho automático ali vai fazendo Curioso É um robozinho, na verdade, né Meio que um robô Ele usou a robótica, eletrônica, automação Pra criar essa coisa maravilhosa O jogo me despertou muito interesse E eu quero ver aí Como vai ser esse jogo No seu lançamento Vamos ver qualquer novidade Com certeza vocês já sabem, né Que eu trago aí pra vocês, tá bom Então no mais é isso aí Deixo aqui um grande abraço a todos E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau